1297, rua da saudade, da bela vista, aqui no Caraça, ali está o santuário, ali no Pico do Caraça, e aqui é a estradinha que nós vamos agora, olha lá. 1297, com chegada em 700, 800, uns 400, 500, o desnível aí, não sei qual está a imagem não, mas bora com Deus. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.